Aqui, esses dois aparelhos, essa não fica muito? Hã? Fica muito, dois aparelhos. Não, mas não fui eu que marquei esses dois, velho. Nossa, tá passando sério, velho. Vamos dançar! Isso é uma bichona! Vamos dançar! Vamos lá, vamos dançar! Uh! Vamos dançar! Uh! 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 Vamos continuar aqui o negócio aqui. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.